Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um dia do Espaço Saúde. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um treino que vem sendo muito praticado, é o treino HIIT. Ele é um treino de alta intensidade, intervalado com curtos períodos de descanso. Estudos revelam que quando nós praticamos o treino HIIT, nós temos adaptações fisiológicas e metabólicas benéficas para o nosso corpo. Eu vou citar alguns benefícios para você que deseja praticar esse treino. Com ele é possível emagrecer de forma saudável e eficiente, porque não perdemos massa magra. Nós controlamos o nível de açúcar no nosso sangue, nós reduzimos a vontade de comer, temos saciedade. Nós aceleramos o nosso metabolismo até 24 horas depois do horário que nós fizemos o treino HIIT. E também ele é um treino de curta duração, então se você tem pouco tempo para treinar, o treino HIIT é o ideal para você, porque ele dura em torno de 15 a 20 minutos, porém numa intensidade forte. Antes de praticar esse exercício, procure seu médico para ver se você está apto para realizar esse tipo de atividade. Combinado? Hoje eu vou fazer com vocês um protocolo que é dentro do treino HIIT, ele se chama protocolo Tabata. Ele é 20 segundos ativos por 10 segundos de intervalo. São 8 exercícios, tá bom? No total ele dá 4 minutos. Ele é um treino bem rápido, mas vocês vão ver como ele é um treino que vai queimar, tá bom? Se vocês quiserem, vocês podem estar repetindo esse treino mais uma vez depois, tá? Dando um intervalo de 2 minutos. Ou vocês podem estar executando ele 3 vezes na semana. Vamos lá? Vamos lá, pessoal! Primeiro exercício vai ser o polichinelo cruzado, 20 por 10, intensidade máxima. Prepara e vem! Respira! Não para! Vamos! Aí, relaxou! Respira 10 segundos, vamos para o próximo exercício. Vai! Saltar e agachar. Prepara e vem! Incho! Não para! Respira! Alinha o quadril, coluna bem retinha, contrai o corpo todo. Vamos! Mais um pouquinho. Deu! Respira! Agora a gente vai fazer, ó, joelho lá em cima. Skip! E vem! Acelera tudo! Respira! Vamos, vamos, vamos! Respira! Relaxou! O próximo! Vamos! Elevar o quadril e descer. Elevação pélvica, vem! Não para! Contraia o glúteo na subida. Mais um pouco. Deu! Relaxou! Virou! Barriga para baixo. Vai lá na frente. E volta! E vem! Sobe! Vamos lá! Vamos lá! Três! Dois! Um! Relaxou! Vira de novo! Vamos para o próximo! Vamos tocar os calcanhares! Vamos! Prepara! E vem! Vamos! Baixou! Aí! Levanta! Vamos para o próximo! Próximo, corridinha estacionária, prepara, vem, já tá acabando, não desiste, acelera tudo, vamos, vamos, acelera, vai, deu. E pra finalizar, vamos fazer um meio burpe, prepara aí e vem. Mistral. Ultima. Como diz uma frase aí, né? Morri, mas passo bem. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.